O Wagner Love levou um grande choque de realidade quando chegou ao CSKA da Rússia. Na época, ele havia acabado de sair do Palmeiras após conquistar o acesso da Série B, então era uma realidade muito diferente. Após uma classificação na Liga dos Campeões contra o Rangers, Wagner foi chamado pelo staff do clube para receber o seu bônus pela vitória do time. Quando chegou para receber seu bicho, ele não acreditou que a enorme quantidade de dinheiro que estava ali era apenas dele. Wagner imaginou que era alguma pegadinha, mas o staff do CSKA insistiu que era para ele pegar o prêmio e assinar o recibo. O atacante pegou então, de uma só vez em dinheiro vivo, a bagatela de 70 mil dólares. Quando o Wagner chegou em casa com tudo isso de dinheiro, a mãe do jogador também se surpreendeu e já perguntou se ele havia roubado tudo aquilo. No fim, ele usou esse dinheiro da premiação para comprar uma casa para a mãe. Liga... E eu não fiz...